Alunos de Guaranésia se reuniram durante essa semana na 40ª edição dos Jogos Estudantis Verde Amarelo. Com o tema Carinho Inspira, Educação, O Mundo Melhor ao Nosso Redor, a gincana já é uma tradição na cidade. Jogos Verde Amarelo é uma tradição da nossa escola. Há mais de 40 anos atrás foram lançados e não são jogos verde amarelo, contra amarelo, não. São verde e amarelo. São equipes, saindo daqui, a amizade continua, perdura. A escola que tem alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, incentiva os alunos a trabalharem o esporte e a cultura juntos. Nós não estamos na área, não tem muita dificuldade. Nós já pegamos pelo professor João Sebastião da Silva, que foi o idealizador do projeto, e nós demos continuidade com muito gosto e com muita dedicação para estar acontecendo e não perder os jogos. As equipes verde e amarelo se dividiram em mais de 40 modalidades, que vão desde o grafite no muro da quadra até vôlei e handball. Esse ano, nós batalhamos muito, é roubo de falar. A gente está lutando. Esse ano, a gente tem que estar puxado, está muito puxado para nós. Mas nós vamos conseguir. Agora, nós estamos perdendo. Mas nós vamos estar voltando por cima. A preparação foi boa, assim, né? Correndo atrás de tudo para a gente poder ganhar esse ano, porque há 3 anos que a gente não ganha, a gente está fazendo de tudo para ganhar esse ano. E vamos levar esse ano, com certeza. Como os alunos já sabem, a equipe que participaram na gincana já no começo do ano, eles treinam por meses para a semana de competição. A preparação foi muito difícil, teve uns preparos sobre as danças, o ensaio foi muito longo, as danças, a preparação do jogo foi muito difícil, mas conseguimos fazer uma boa equipe para todas as participações, todos conseguimos participar, foi muito bom, graças a Deus. Teve um atento. Foram 6 meses de preparo, o resultado final vai sair hoje. E os jogos, muita gente treina, se esforça, batalha. Estamos indo, estamos perdendo, mas nós estamos fazendo o possível, batalhando, fazendo o possível para ganhar esses jogos. Isso é treco.